Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Baitetuba, muito boa noite. Você vai conferir a partir de agora os principais destaques da edição desta segunda-feira do Rede Notícias. Você vai acompanhar sobre saúde mental, você também acompanha sobre a inauguração da escola Conceição Cardoso Feio na Colônia Nova. E tem também a previsão do tempo. Tudo isso e muito mais, o Rede Notícias já está no ar. Mais uma vez, muito boa noite, Baitetuba. Obrigada a você que nos acompanha. Mais uma semana que se inicia, que seja uma semana abençoada para cada um de nós. Eu quero continuar contando com a sua companhia aqui no Rede Notícias, às 18 horas, no canal 29.1 e também pelas nossas mídias sociais. Queremos agradecer a você que nos acompanhou aí durante a transmissão da Quadra Junina 2024. Obrigada a você que curtiu, comentou, compartilhou o nosso link. Para a gente é sempre um prazer ter a sua companhia. Inclusive, eu já quero convidar você que ainda não segue a gente no nosso Instagram. Eu já te convido a seguir a gente por lá. A nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube. É só você procurar Rede TV Abaitetuba, que é super fácil de você nos encontrar. Então, continue lá comentando, compartilhando, que para a gente é sempre um prazer ter a sua companhia. E olha, a gente começa a edição desta segunda-feira falando sobre saúde mental. Você acompanha hoje o perigo de uso de telas para as crianças. Olha só! Olá, me chamo Valdemira Ferreira, sou psicóloga. Vou estar abordando hoje com vocês a saúde mental infantil, né? Do quanto que ela é importante, ela é crucial, porque ela vai influenciar aí todo o nosso desenvolvimento ao longo da vida, né? Sabemos que o período da pandemia, ele influenciou de forma muito negativa, né? A questão da criança, a saúde mental da criança, porque acabou isolando, né? Tirando a criança ali do convívio social, das brincadeiras coletivas, do espaço escolar, né? Colocou a criança numa situação de isolamento. E hoje nós estamos recebendo nos consultórios, assim, crianças que estão, né? Sendo o resultado deste impacto, né? O impacto da pandemia. Sabemos que nessa fase da vida, né? Nós passamos por diversas situações, né? O ambiente, ele é muito importante, porque ele vai ali estar influenciando o desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos que estar atento aí à questão do ambiente ao qual a criança está inserida. A família, à escola, né? Observar os comportamentos, houve mudança comportamental nessa criança, né? Vemos aí criança com muitas situações de ansiedade infantil. Então, assim, a criança vai ter alterações no seu sono, né? A criança vai estar um pouquinho mais irritadiça. E muitas vezes as mamães, os cuidadores, não sabem como lidar com essa criança. Então, é muito importante a gente estar atento, né? Temos pesquisas aí que apontam que 75% dos transtornos mentais, eles têm ali seu início nessa fase da vida. Por quê? Porque muitas coisas a gente vivencia na infância, né? E como a gente não tem a questão da regulação emocional nessa fase da vida, a gente não vai saber lidar com algumas situações, saber elaborar essas situações. Então, são questões que a gente acaba levando para o nosso desenvolvimento. E elas vão estar influenciando nos nossos relacionamentos, na forma como a gente vai estar no mundo, nos contextos onde nós vamos estar inseridos. Então, o alerta que fica para os pais, para os cuidadores responsáveis pelas crianças é fiquem atentos às mudanças comportamentais, alterações no sono, no apetite. Uma criança, de repente, que era um pouquinho mais extrovertida, está ali mais isolada. Ou aquela criança que, de uma hora para outra, começou a ficar um pouquinho mais agressiva. Então, são contextos que a gente tem que estar observando nessa criança. Validar as emoções dessa criança. Muitas vezes, a criança expressa uma emoção negativa e os papais não sabem como lidar. É importante que a gente valide, que a gente ensine a criança a se regular, porque elas não sabem como fazer isso, né? O cérebro delas ainda está se desenvolvendo. Então, é importante que o adulto ali saiba lidar com a situação, saiba conduzir, ajude essa criança a se autorregular. E, claro, observando que seja um caso mais agravado, uma situação ali que a família não consiga lidar, busque ajuda profissional, um psicólogo infantil que vai poder estar realizando terapia infantil com essa criança, para poder ajudá-la ali a estar elaborando melhor as suas emoções, tá bom? Na próxima semana, né, para dar continuidade nessa temática da saúde mental da criança, vou estar falando com vocês sobre a importância da psicoterapia infantil nesse processo. Não percam! Muito obrigada à psicóloga aí, Valdemira Ferreira, que sempre participa aqui conosco, trazendo assuntos muito importantes sobre saúde mental. Então, a gente fica esse alerta aí aos papais, para que a gente possa ter esse cuidado de ter um equilíbrio, e não deixar que os nossos filhos passem muito tempo na frente da tela, né, porque prejudica muito a questão da saúde mental e também, gente, da visão. Inclusive, o doutor Galileu já falou sobre esse assunto aqui. Então, fica o nosso alerta. E olha, agora eu quero pedir para o Nildo colocar aqui para a gente o VT da premiação do Mega Show de Prêmio de amanhã, terça-feira. É São João, é alegria. E nessa extração, o Mega Show de Prêmios vem trazendo um arraiá de prêmios. No primeiro e segundo prêmio, são R$ 3.000. Já no terceiro e quarto prêmio, mais R$ 3.000. E no quinto e último prêmio, tem uma bolada de R$ 20.000. Isso mesmo! São R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira, a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD e pelas nossas redes sociais. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar! Só lembrando que em qualquer ponto da cidade aqui de Abaitetuba, você pode comprar a sua cartela e pedir para um vendedor autorizado selar ela. Então, amanhã, terça-feira, você já sabe que tem mais uma extração do Mega Show de Prêmios. E olha, agora a gente vai ver sobre a inauguração de uma escola chamada Conceição Cardoso Feio, que aconteceu lá na Colônia Nova. Olha aí! Localizada no quilômetro 7 da Colônia Nova, na rodovia Moura Carvalho, zona rural de Abaitetuba, a escola Conceição Cardoso Feio foi entregue à comunidade com revitalização completa. A novidade é o parquinho. São cinco salas de aula, incluindo a sala do AEE, que trabalha com crianças que precisam de ajuda especializada. A unidade vai atender 150 crianças. A prefeita Francinete Carvalho fala da grande importância de investir na educação. A grande importância é poder trazer para as crianças um espaço mais acolhedor, um espaço mais lúdico, que estimule as crianças a virem para a escola e também os trabalhadores, né? Ter esse espaço bonito, adequado. Quem não gosta de trabalhar num lugar com conforto. E a educação, ela é fundamental para qualquer comunidade. E é uma garantia de direito para que todas as crianças, sejam elas crianças da cidade, das ilhas ou então da zona rural estrada, que elas possam ter direito à educação de qualidade. O secretário de Educação de Abaitetuba, Jefferson Felgueiras, enfatiza a maratona de entregas de unidades escolares. Essa semana foi uma semana intensa de mobilização, de entregas, de reinaugurações e inaugurações na região do campo, na sede do município. Gratidão à prefeita Francinete Carvalho por todo o investimento na educação pública deste município e dizer que a nossa meta, muito audaciosa, está prestes a ser alcançada. São quase 100 escolas durante esse ciclo de gestão totalmente revitalizadas, reconstruídas ou construídas e todas elas equipadas. Na sua maioria, nós estamos climatizando essas escolas. A climatização só não está alcançando escolas onde a energia não possibilita, mas certamente esse conforto da climatização possibilita uma melhor relação de ensino-aprendizagem. Temos um verão aí à frente que certamente será um dos mais quentes. Essa mudança climática que assola o mundo inteiro chega em Abaitetuba e a gente tem que se prevenir para isso. Então, investimento público em educação é transformação de vidas, é construção de cidadania. Para o vereador Aloysio Correia, presidente da Câmara de Abaitetuba, há uma grande importância nesse momento da presença do Poder Legislativo. A importância do Poder Legislativo estar presente é muito significativa, porque apesar de serem dois poderes autônomos, legislativo com executivo, mas um depende do outro, entendeu? Então, eu sempre falo que nós somos um poder legislativo, mas de braço dado com executivo, tudo que for de bom, que for para alavancar o desenvolvimento do nosso município. E esta semana foi uma semana muito intensa, mas uma semana muito gratificante. Só essa semana já foram três inaugurações, entendeu? E eu me sinto honrado de hoje presidir o Poder Legislativo com o Poder Executivo com a Prefeitura de Ficina de Carvalho. Sinto muito honrado. Parabéns aí a todos os desenvolvidos. Eu sempre digo aqui que investir na educação é algo muito maravilhoso, né? Porque o nosso futuro depende muito da educação. Então, a educação transforma o ser humano e o ser humano transforma a sociedade em que ele está inserido. E olha, agora eu quero mandar um abraço especial a todos da família Apei Motopeças, que fica localizada aqui em Abaitetuba, na Travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Passe por lá, está chegando aí o período de férias. Não deixe de passar por lá para comprar acessórios para a sua moto, para deixá-la mais bonita e também para que você possa andar sobre duas rodas com segurança. Não deixe de aproveitar as super ofertas da loja Apei Motopeças. Agora a gente vai a um rápido intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Não sai daí! Quando precisar de consultas e exames médicos, temos em Abaitetuba a Clínica SEMA, localizada no coração da cidade. Perto da Prefeitura, as margens do rio Maratauíra, perto da Orla. Contamos com diversas especialidades. Exames médicos em diversas áreas, raio-x, momografia, endoscopia digestiva, ultrassonografia, exames audiológicos, testes do bebê, área cardiológica completa com eletrocardiograma, ecocardiograma, router 24 horas, mapa 24 horas, risco cirúrgico, teste ergométrico, ultrassonografia de carótidas. SEMA. Há 30 anos, cuidar de você é a nossa missão. É São João, é alegria. E nessa extração, o Mega Show de Prêmios vem trazendo um arraiá de prêmios. No primeiro e segundo prêmios são 3 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio, mais 3 mil reais. E no quinto e último prêmio, tem uma bolada de 20 mil reais. Isso mesmo! São 20 mil reais que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira, a partir das 19 horas. Transmissão pela Rede TV, canal 51 e 29.1 HD e pelas nossas redes sociais. Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você! Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Venha se divertir conosco nesta festa junina cheia de sabor e alegria, onde o supermercado Balprez se transformou em um verdadeiro arraial junino, do milho verde à canjica cremosa, da pipoca cocada. Temos tudo o que você precisa para tornar sua festa junina ainda mais especial. E não é só isso. Aqui no Arraial do Bom Preço, além das delícias típicas da época, temos as melhores bebidas para embalar sua festa. Venha fazer parte dessa festança. A equipe do supermercado Bom Preço está pronta para receber você e sua família. Arraial do Bom Preço, onde a diversão e os melhores produtos se encontram. Supermercados Bom Preço. Bom Preço todo dia! Prepare-se para os festejos juninos com looks que você só encontra aqui na Big Loja. Uma imensa variedade de camisas, botas e excelentes jeans para o seu look. Looks especiais para todos os rapazes. Prepare-se para o arrasta-pé com toda a família e amigos com nossos móveis e eletros. Parcelamos em até 12 vezes no crediário para você. Em junho, vem festejar o São João com a Big Loja. É o São João, bem arretado da Ultralar. É o São João, de preço bom na Ultralar. Pra sua casa fica bem arrumadinha, desde a sala e até a cozinha, tudo de bom e do mió. E pra pagar não se aveste, é bem facinha, é como dança coladinho, bem gostoso esse forró. É o São João, bem arretado da Ultralar. É o São João, de preço bom na Ultralar. É o São João, bem arretado da Ultralar. É o São João, de preço bom na Ultralar. Já estamos de volta, minha amada Abaitetuba. Obrigada a você que nos acompanha de vários pontos aqui da cidade de Abaitetuba e também de outros municípios como Igarapé-Miri, Baião, Mocajuba, Cametá, Vila dos Cabanos, Barcarena, Moju. Enfim, gente, muito obrigada aí pela companhia de cada um de vocês. A gente volta do intervalo comercial mostrando pra vocês sobre a operação da Polícia Civil que foi chamada Último Baile, que aconteceu em várias cidades aqui do estado do Pará. No início da manhã do último dia 21, a Polícia Civil, após ter tomado conhecimento da ação criminosa e cerca de um mês de investigação, conduzida pela equipe de policiais civis da Delegacia de Polícia de Oeiras do Pará, deflagrou a Operação Último Baile. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades paraenses, Oeiras do Pará, Belém e Curralinho. A operação visou desarticular uma associação criminosa que criou polos falsos de educação à distância com logomarca da Universidade Paulista, o NIP, e vinha formando alunos desde 2017. O chefe do esquema, Livaldo de Almeida Amaral, foi preso em flagrante com documentos falsos e por estelionato no momento da deflagração da operação. Ele fundou o primeiro polo na localidade Monte das Oliveiras, Rio Itaocu, Oeiras do Pará. De acordo com as investigações, ele se apresentava como coordenador regional da UNIP em diversas comunidades da região do Marajó, especialmente nas cidades de Oeiras do Pará e Curralinho. O grupo angariou centenas de alunos ao longo dos anos e, ao final, entregavam certificados falsos da faculdade. Os polos promoviam cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas, incluindo pedagogia e história. No total, eram ofertados cerca de 60 cursos de pós-graduação em diversas áreas. Vale ressaltar que as investigações apontam que há várias vítimas que estão exercendo as profissões de forma ilegal pela região do Marajó. Foram descobertos cinco polos ilegais, Polo Itaocu e Polo Santino, em Oeiras do Pará, Polo Piriar, Canaticu e Nova Jerusalém, todos em Curralinho. Porém, devido ao fato dos criminosos escolherem regiões isoladas e de difícil acesso, não é descartada a hipótese de haver outras unidades fraudulentas. A operação foi realizada pela equipe de Oeiras do Pará e pela equipe da superintendência do Baixo Tocantins, a Baitetuba. A equipe de Oeiras tomou conhecimento de que o suspeito participaria de um baile de formatura de uma das turmas do Polo Itaocu no dia 21 de junho. Foi descoberto também que o barco em que ele estava realizando o deslocamento pelo Marajó atracaria na cidade de Curralinho. Após um trabalho de vigilância, que se estendeu pela madrugada, foi realizada a abordagem pessoal do suspeito quando ele aportou na referida cidade. Com o suspeito, foram encontrados certificados de conclusão de curso falsos, boletos em nome da Unip, becas, canudos de formatura, computadores, entre outros itens. A equipe de Abaitetuba cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito em Belém, onde foram apreendidos mais computadores e outros documentos com a logomarca da Unip. Em seguida, foram cumpridos os demais mandados em outros endereços. Vale ressaltar que, ao tomar conhecimento de que estavam sendo vítimas de estelionato, diversos alunos que se formariam, no final de semana, com uma festa e um baile, se apresentaram para prestar depoimento na delegacia de polícia. As investigações apontam para um número de vítimas superior a mil e que boa parte dessas pessoas estejam com diplomas falsos trabalhando e exercendo a profissão. Segundo as investigações, os custos do curso, do baile da formatura, da formatura e da confecção dos diplomas falsos custavam às vítimas cerca de 12 mil reais em média, causando um prejuízo total de 12 milhões de reais. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante do mandante do esquema criminoso ao presídio para ficar à disposição da justiça. Qualquer informação que possam ajudar a polícia pode ser encaminhada ao Disque Denúncia 181. Parabéns à Polícia Civil, em nome do comandante, do superintendente, na verdade, aqui do Baixo Tocantins, o Moab Cayam, que tem desenvolvido um bom trabalho aí, ele e toda a sua equipe. E olha, agora eu vou pedir para o Nildo colocar aqui para a gente um VT lá da SEMA, onde você vai ver quais são os exames e consultas que eles disponibilizam para cada um de vocês aqui em Abaitetuba e também em toda a região aí. Olha aí! Quando precisar de consultas e exames médicos, temos em Abaitetuba a Clínica SEMA, localizada no coração da cidade. Perto da Prefeitura, às margens do rio Maratauíra, perto da Orla, contamos com diversas especialidades. Exames médicos em diversas áreas, raio-x, momografia, endoscopia digestiva, ultrassonografia, exames audiológicos, testes do bebê, área cardiológica completa com Eletrocardiograma, ecocardiograma, router 24 horas, mapa 24 horas, risco cirúrgico, teste ergométrico, ultrassonografia de carótidas. SEMA. Há 30 anos, cuidar de você é a nossa missão. Então você já sabe, você que precisa aí fazer aquele check-up, fazer exames, consultas médicas, passe lá na SEMA e garanta aí Esses procedimentos com profissionais, gente, capacitados aí para atender e te ajudar a melhorar a sua saúde. E olha, agora a gente vai ver como é que vai ficar o restante dessa noite e eu estou falando da previsão do tempo. Já na região norte do país, a semana começa com o tempo mais instável, entre o Amapá e o litoral do Pará. Em Belém, o dia vai ser marcado por sol, tempo abafado e condição de chuva em vários momentos. E até mesmo Manaus volta a ficar no alerta para a temporal. Tempo firme ainda em Rio Branco, no Acre e Palmas, no estado do Tocantins. Você acabou de acompanhar aqui no Rede Notícias a previsão do tempo. E olha, agora eu quero mandar um abraço especial a todos da família Supermercados Bom Preço. Falou em Supermercados Bom Preço, você já sabe que é Bom Preço todo dia, hein? Então, eles estão localizados na Avenida São Paulo, tem também lá na frente da Feira Municipal e próximo ali a Praça de Conceição, né? O Bom Preço, conveniência nesses três endereços para melhor servir você. Então, passe por lá e garanta as super ofertas porque todo dia, gente, tem muita promoção lá no Bom Preço. Então, você que está querendo aí comprar uma carne, legumes, comprar utensílios aí para fazer aquele munguzá, né? Que a gente está agora na reta final de junho, ainda dá tempo de você passar pelos supermercados, Bom Preço! Agora, novamente, eu vou pedir para o Nido colocar mais um bloco aí de intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Na volta, você acompanha aí os melhores momentos do jogo do Pai Sandu. E também você vai acompanhar sobre o forrozão que teve lá, o Arraiá do Instituto Nina, lá em Vila de Beja. É daqui a pouquinho, não sai daí! Quando precisar de consultas e exames médicos, temos em Abaitetuba a Clínica SEMA, localizada no coração da cidade. Perto da Prefeitura, as margens do rio Maratauíra, perto da Orla. Contamos com diversas especialidades. Exames médicos em diversas áreas, raio-x, momografia, endoscopia digestiva, ultrassonografia, exames audiológicos, testes do bebê, área cardiológica completa com Eletrocardiograma, ecocardiograma, router 24 horas, mapa 24 horas, risco cirúrgico, teste ergométrico, ultrassonografia de carótidas. SEMA. Há 30 anos, cuidar de você é a nossa missão. É São João, é alegria! E nessa extração, o Mega Show de Prêmios vem trazendo um Arraiá de Prêmios! No primeiro e segundo prêmios são R$ 3.000, já no terceiro e quarto prêmio, mais R$ 3.000. E no quinto e último prêmio, tem uma bolada de R$ 20.000. Isso mesmo! São R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta! Garanta já sua cartela com de nossos vendedores autorizados e participe! Sorteio nesta terça-feira, a partir das 19 horas. Transmissão pela Rede TV, canal 51 e 29.1 HD e pelas nossas redes sociais. Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas! Venha conferir o que temos de melhor para você! Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Venha se divertir conosco nesta festa junina cheia de sabor e alegria! Onde o supermercado bom preço se transformou em um verdadeiro arraiá junino! Do milho verde à canjica cremosa, da pipoca cocada! Temos tudo o que você precisa para tornar sua festa junina ainda mais especial! E não é só isso! Aqui no Arraiá do Bom Preço, além das delícias típicas da época, temos as melhores bebidas para embalar sua festa! Venha fazer parte dessa festança! A equipe do supermercado bom preço está pronta para receber você e sua família! Arraiá do Bom Preço, onde a diversão e os melhores produtos se encontram! Supermercados Bom Preço, bom preço todo dia! Prepare-se para os festejos juninos com looks que você só encontra aqui na Big Loja! Uma imensa variedade de camisas, botas e excelentes jeans para o seu look! Looks especiais para todos os rapazes! Prepare-se para o arrasta-pé com toda a família e amigos com nossos móveis e eletros! Parcelamos em até 12 vezes no Crediário para você! Em junho, vem festejar o São João com a Big Loja! É o São João, bem arretado da Ultralá! É o São João, de preço bom na Ultralá! Pra sua casa fica bem arrumadinha, desde a sala e até a cozinha, tudo de bom e do mió! E pra pagar não se aveste, é bem facinha, com mudança coladinho, bem gostoso esse forró! É o São João, bem arretado da Ultralá! É o São João, de preço bom na Ultralá! É o São João, bem arretado da Ultralá! É o São João, de preço bom na Ultralá! Já estamos de volta! Obrigada a você que continua ligado aqui com a gente nesta noite de segunda-feira de junho! Aqui já estamos no mês aí, na reta final desse mês, que foi um mês abençoado! E agora nós vamos mostrar pra vocês aí, o arraiá que aconteceu lá em Vila de Beja, do Instituto Nina Rosa! Olha só! Aconteceu no último sábado, na Vila de Beja, o primeiro arraiá do Instituto Nina Rosa! São João de todos os tempos, São João como antigamente, das quadrilhas animadas, das fogueiras reluzentes! São João de todos os tempos, São João como antigamente... A população esteve presente em uma festa marcada pela diversão e carinho do vereador patrono do Instituto! Isso foi uma grande satisfação do nosso primeiro arraiá do Instituto Nina Rosa! Nós já trouxemos vários cursos pra cá, profissionalizantes, e eu digo mais, esse é o primeiro de vários! Se Deus quiser, nós vamos fazer, se tornar uma cultura aqui em Vila de Beja, esse ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer o primeiro concurso de quadrilhas da Vila de Beja, patrocinado pelo Instituto Nina Rosa! O seu cafezinho estava na companhia da esposa, ele diz... Muito bonito, legal que a cultura oferece para a Praia de Beja, né? Tanta alegria e uma satisfação imensa! O nosso vereador faça muito mais do que ele está fazendo para a nossa Praia de Beja, que isso seja um futuro para toda a população! O Anderson fala da importância dessas ações na Vila de Beja É uma importância muito grande saber que essas ações estão sendo trazidas para a Vila de Beja, porque Vila de Beja não é só vista como veraneio, como muitos vejam, e sim nessas outras culturas, nessas outras atividades, é uma ação muito boa, graças a Deus ao Luísio Correia, que está dando essa ação, ajudando, em nome do nosso Instituto Nina Rosa! Então, assim, é um momento de muita alegria ver a população aqui, ver a população respondendo a um chamado de um instituto que veio para fortalecer as famílias, para trabalhar a questão familiar, a questão do desenvolvimento local, né? Fizemos aqui hoje, fizemos uns cadastros das famílias para que viessem aqui vender, né? Para gerar, são mulheres que fazem um trabalho diferencial, que fazem um trabalho para empreender, né? E o Instituto tem um papel importante, né? De fortalecer essas famílias! Então, assim, hoje o Beja está em festa, estamos muito felizes, né? Que essa seja a entrada do verão, né? E que Deus possa abençoar, e assim, o coração grato, então o nosso agradecimento ao nosso vereador, e dizer que políticas públicas fortalecidas é o que o nosso povo espera! O mandato do vereador sempre apoiando muitos, não é só aqui, eu, graças a Deus, o mandato do vereador sempre apoiou diversas quadrilhas, e no Instituto agora, nós vamos trabalhar em todo o município de Abatituba, mas com sede em Beja! A fogueira está queimando, em homenagem a São João, o forró já começou, como gente, rapapé nesse salão, a fogueira está queimando, em homenagem a São João Que festa bonita, parabéns aí aos envolvidos, e olha, eu quero mandar um abraço especial à família Leandro Importados, à família Lojas Ultralar, onde você encontra tudo para o seu lar, essas duas lojas aí ficam localizadas aqui na rua Barando Rio Branco, aqui em Abatituba, bem no centro, então um grande abraço aí, essas duas famílias, empresas maravilhosas! E agora, eu vou pedir para o Nildo colocar aqui para a gente, os melhores momentos do jogo do Pai Sandu! Autoriza Kleber, Ariel Gonçalves, let's go! T-Bola rolando, para você ligado conosco... Mailton escapa da falta, vai-se embora, terceira marcha para ele, coloca pelo corredor, bota para correr, vem velocidade, a Chape aí, Giovanni Augusto tentou o passe por dentro, Wanderson se atrapalhou, olha a Chape chegando, pelo calcanhar, Mailton bateu fora! Abri essa defesa da Chape, e assim vamos construindo o jogo. Giovanni Augusto no mano a mano, do jeito que ele gosta, passou do Quintana, olha, é só rolar para dentro, olha, vai sair o primeiro gol da Chape, Marcinho, Livre o goleiro, dá para o mole tudo, gol! É da Chape! Marcinho, camisa número 7, grande jogada do Giovanni Augusto. Tem gente se projetando por ali, o João Vieira faz o levantamento. Jomada de lá, Michel Macedo, Jean Dias para o Leandro Villela, pode até experimentar para o gol! O Val Soares se projeta, Brian solta com o Netinho, vai arriscar para o gol, Netinho? Fez o primeiro corte, Netinho! Golaço! Gol! Então, olha aí, a vitória foi do time do Pai Sandu, né? 2x1, com certeza aí a torcida está feliz com mais essa vitória do Pai Sandu. Parabéns aí ao time do Pai Sandu! E olha só, agora eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês aí, obrigado pela sua companhia, você que nos permite, todo dia, entrar aí na sua casa, através aqui do Rede Notícias, acessar o seu celular também, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês, eu quero mandar um abraço especial à minha madrinha, né? Que está assistindo aí pela Pedro Rodrigues aqui em Abaitetuba, a Maria Elied Farias, o Antônio também, Marcos Miranda, eles não perdem o som, uma só edição. Então, agradecer ao David também, que está aqui comigo no estúdio gravando, obrigado David lá da Pai, ao Lucas Roger, que também todo dia compartilha aqui, curte o Rede Notícias, mandar um abraço especial também ao Frank lá do Areia Branca, no último fim de semana nós fizemos o aniversário da minha mãe por lá, e um grande abraço aí ao Frank, ele que é proprietário aí do Areia Branca, um espaço maravilhoso, onde você pode fazer aí o seu aniversário, sua festa de cerimônia aí, de casamento, de várias coisas, gente, um espaço amplo, tem piscina, enfim, um lugar maravilhoso ali para você se reunir com a sua família, com seus amigos e festejar, então quero mandar um abraço especial a ele. Também mandar um abraço especial, gente, ao fotógrafo Rivaldo Ribeiro, que esteve por lá também, fazendo as fotos aí do aniversário, ele, o Clay. E tu sabe o sobrenome do Clay, Nildo? Nildo? Tu sabe o sobrenome do Clay? Hã? Ó, o Nildo também não sabe aqui o sobrenome do... É, Coutinho? Clay Coutinho, tá também que esteve por lá, eles dois aí, realizando um belíssimo trabalho, então quero mandar esse abraço especial aí ao Rivaldo Ribeiro e também ao Clay Coutinho, que estiveram lá com a gente nesse último fim de semana, né, no Areia Branca. No mais, gente, obrigada, beijo no coração de cada um de vocês, a gente se encontra amanhã, terça-feira, com fé em Deus, tem o Alerta Baité, meio-dia com 45 e às 18 horas tem o Rede Notícias e logo após tem mais uma edição do Mega Show de Prêmios. Então, ó, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.